Bom dia pessoal, eu não podia deixar de compartilhar isso tudo com a página tudo que é da roça roça que saudade, eu era feliz, não sabia olha pra vocês ver, eu não moro na roça, mas eu amo fogão caipira, eu amo roça eu tenho um aqui em casa e todas as vezes eu conzinho nele olha pra vocês ver, eu tô fritando o meu quiabinho já fritei o meu torresmo, o feijãozinho cozido na hora, vermelhinho um arroz com carninha de porco, olha que delícia, vermelho mesmo do fogão caipira cozido e uma farofinha de giló, não tem coisa melhor do que isso não eu amo cozinhar um fogão caipira